Fotografia analógica combina com NFT? Parece que não teria uma conexão direta entre as duas coisas, mas sim, elas têm mais similaridades até do que a gente poderia imaginar. Primeiro porque, assim como o filme fotográfico, que tem um negativo e aquilo é único, é a mesma coisa com NFT. Ele mesmo sendo digital, tem como ter uma edição única ou ter 10 edições e aquilo se torna valioso, escasso por ser único, por conta da tecnologia. É como se fosse impresso na blockchain, o conceito de uma impressão digital com a tecnologia NFT, o que é fascinante, é fantástico. E muitos que já entenderam esse conceito estão sabendo aproveitar e explorando as possibilidades com essa tecnologia. A fotografia analógica pode sim combinar com NFTs e artistas têm usado isso das mais variadas formas. Eu trouxe o exemplo recente aqui de um fotógrafo norte-americano que conseguiu valorizar a coleção dele em mais de meio milhão de dólares, uma coleção que ele tinha lançado com fotos de fios feitas num trajeto de balsa que ele faz, e tem uma história ali, mas tem a tecnologia dos primórdios da fotografia para essa nova fase que tem dois anos. A fotografia NFT tem dois anos, é super recente, e ele sabendo combinar isso. Eu vou mostrar exemplos aqui para você agora, rapidamente, nesse conteúdo N-Foto, desses dois artistas que estão usando fotografia analógica em seus projetos com NFT. Esse que está na imagem aqui é do Canadá, mais precisamente de Quebec. E o Thierry usa obras que ele criou Polaroid e faz uma manipulação delas, escaneia, manipula e depois converte Minta, como a gente chama nesse universo, em NFT. E ele revende isso em plataforma NFT. Muito interessante, ele está na Foundation vendendo essas obras e o que ele fala do processo de criação dele é da experimentação, de poder criar, de poder gerar a partir de algo. E o que ele acha interessante é essa junção entre o físico e o digital, que vai tornar aquilo único de novo, sendo NFT. Esse outro artista, o Torben Heimer, ele fez um trabalho junto com uma empresa que potencializa projetos que sejam voltados para ajudar causas. E aqui, 50% da venda vai para uma ONG de Climate Change, que justamente quer ajudar nas questões de redução do impacto ambiental. O que é curioso do Torben é que ele usa uma câmera analógica, conecta essa câmera num drone desses de velocidade, drone de corrida, e faz as fotografias estipulando ali o tempo, ele define o timer na câmera para fazer as fotografias. Ele nunca sabe o que vai acontecer, tem um lado até de, além da adrenalina, se vai bater numa árvore ou não, e ele fotografa litoral, árvores, pedras, coisas com esse efeito de velocidade e o resultado de movimento muito interessante. Um detalhe importante, no caso do Torben, quem compra as fotos dele na OpenSea, que é uma plataforma NFT, tem uma impressão junto, vai receber uma impressão dessa mesma obra, e o negativo. Coisa fascinante, NFT, que é o único mensagem digital, uma foto impressa, e o negativo. E tudo por uma causa, a causa da natureza para ajudar, 50% da renda vai para ajudar essa ONG Climate Change, e esse processo de criação a partir de algo único, para gerar algo único mensagem digital, é que tem chamado a atenção até dos artistas. O conteúdo completo, em profundidade, está disponível para os membros N-Foto. Mais de 26 horas de conteúdo e crescendo, com outras iniciativas que nós temos feito, e, para mim, esse ano será o ano que a fotografia blockchain vai realmente explodir, vai estourar, vai crescer ainda mais. Claro, a gente nunca tem certeza, mas os indícios estão aí, e eu acredito que é o ano de um impulso para esse mercado. A gente conversa sobre isso e outras coisas, entrevistas, conversas, debates, cursos. Teve a semana N-Foto recente, só ali foram mais de cinco horas de conteúdo para falar desse universo, tudo disponível para quem é membro do N-Foto. Você paga uma vez, faz parte desse grupo, e dos benefícios de outros conteúdos que serão gerados. E é muito interessante ver essa tendência do analógico, Polaroid, filme fotográfico, conectando com o drone e levando isso para fotografia NFT. Para fazer parte do N-Foto, basta você clicar na descrição desse vídeo ou nas notas do episódio do podcast, tem ali, faça parte, antecipe-se a essa grande transformação, tem lá o texto para você participar, é só clicar e ter mais informações e ter acesso ao N-Foto, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.